Caiu, suço morreu, não caiu, oh caiu, oh, 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 oh Todo mundo bateu, correu, não vê, só caminhar no verão there is想, não há, oh, 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 all, oh, oh, oh Ele confia ra o Adamacoral, ele diz lá no, ele com ele é 911, ele diz lá no lar O framé, ports acrílicosás, existe ela no lar, os imensis, não caiu depois descuipos acrílicos za canção became uma Tchau.